Olá, tudo bem? Eu me chamo Stephanie e tô gravando esse vídeo aqui pra dar minha opinião sincera pra vocês em relação ao Lift Detox, tá? Quero falar aqui com vocês sobre quais são os benefícios que ele traz, se realmente traz esses benefícios. Vou estar explicando pra vocês ao longo desse vídeo e eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque aqui eu quero explicar pra vocês em relação a esses golpes que muitas pessoas estão tomando comprando o Lift Detox. Então, pra que você não caia nesse tipo de golpe, é importante que você veja esse vídeo até o final, beleza? Bom, o Lift Detox, ele promete, né, emagrecer, promete seu emagrecidor um suplemento, né, que seja eficaz, né, a favor do emagrecimento, faz emagrecer de forma saudável e rápida, tá? E como que ele faz isso? O Lift Detox, ele age acelerando o seu metabolismo, dessa forma, você vai queimar gordura mais rápido, porque às vezes você pega e faz umas dietas malucas, mirabolantes, e isso afeta o seu metabolismo, fazendo com que o seu metabolismo não seja mais tão acelerado, ele fica lento. E o Lift Detox, ele vai estar acelerando o seu metabolismo, fazendo com que você queime gordura mais rápido. Ele também promete regular o seu intestino, né, fazendo com que o seu intestino funcione melhor, você vai mais vezes ao banheiro e dessa forma você consegue estar controlando ali pra que você perca mais gordura, né? Também vai estar diminuindo a sua apetite. Nessa diminuir a sua apetite vai fazer você diminuir aquela vontade compulsiva de comer doce o tempo todo, aquela... porque assim, às vezes você nem tá com fome e você quer ficar comendo. Então, o Lift Detox, ele vai diminuir a sua apetite, então você não vai mais sentir essa compulsão doida pra comer doce, pra comer besteira. Ele também vai estar te ajudando a eliminar toda gordura localizada e acabar com a retenção de líquido. Às vezes você nem tá tão acima do peso, mas você tá com muita retenção de líquido, né, porque você às vezes consome muita coisa que seja com gordura, você consome muita coisa que tem sal, e nessa você fica retendo líquido. Então, o Lift Detox, ele vai acabar com essa retenção de líquido e vai estar eliminando a gordura localizada. Ele realmente promete, né, e cumpre com isso. Por quê? Porque tem muitos depoimentos de antes e depois de pessoas que conseguiram perder muito peso tomando o Lift Detox. Se você quiser ver essas fotos de antes e depois, eu vou deixar pra vocês o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo e também vou deixar no primeiro comentário fixado, porque facilita de você tá achando. Lá você vai conseguir ver depoimento de antes e depois de outras pessoas com o processo, como é que foi pra cada um. Então, assim, ele realmente tem uma promessa muito boa e realmente funciona muito bem, como dá pra ver. Porque ele é um produto que é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, que isso é uma coisa extremamente importante. Se você for comprar qualquer suplemento que prometa ajudar a emagrecer, você precisa ver se ele é um produto aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Porque se não for, ele não tem comprovação de que tem eficaz e de que realmente vai te dar segurança, tá, pra sua saúde. Então, é importante você ver isso. Fora que ele é totalmente natural, sem contraindicações e sem efeitos colaterais. Isso é uma coisa extremamente importante na hora de você for tomar um suplemento. Porque se tiver algum tipo de efeito colateral, pode estar fazendo mal pra você. Se você tiver pressão alta, alguma coisa do tipo. Mas, o Lift Detox, ele é totalmente natural. Então, assim, é uma oportunidade muito grande de você tá mudando a sua vida, de você se sentir bem. Porque é legal você vestir uma roupa, se sentir bonita, se sentir bem. Você se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. Você chegar em qualquer lugar e você não ter vergonha do seu corpo. Então, isso é uma coisa, assim, extremamente importante. Então, se você tá pensando em comprar o Lift Detox, eu falo pra você o seguinte. Aproveita essa oportunidade, porque é limitada, tá? A venda dele é limitada e são poucas unidades que tá tendo dele. Então, assim, se você tiver oportunidade, compre, tá? Não deixe pra depois, pra você não se arrepender. Porque chega depois, você não consegue mais comprar. Então, fica esperto e aproveita essa oportunidade de mudar a sua vida, beleza? O alerta que eu tenho pra passar pra vocês é que muitas pessoas aproveitam de que o produto tá sendo muito bem vendido e vão lá e tão falsificando, né, e vendendo por aí. E as pessoas tão comprando o produto assim, acabam prejudicando a sua saúde. Você pode perder o seu dinheiro. Então, você tem que dar prioridade pra sua saúde, tá bom? E pra sua segurança. Então, pra que isso não aconteça com você, pra que você não caia nesse tipo de golpe, compre somente através do site oficial, beleza? Eu vou estar deixando o link do site oficial, que é o único site seguro que você vai ter segurança, tá? Que você vai ter segurança de não prejudicar a sua saúde e de você ter uma garantia. Caso você cumpra e não goste por qualquer motivo, eles devolvem o dinheiro pra você, beleza? Então, eu vou estar deixando o link do site oficial aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Espero ter ajudado com esse vídeo.